Eu já nem durmo pensando em você Faço de tudo pra não te perder Essa paixão que me domina Obsessão, coisas do coração que me alucinam Você é a flor Sou seu jardineiro Em nossa cama, depois que me ama Sou seu travesseiro No seu desencanto Sou a fantasia Quero estar contigo e ser seu abrigo Noite e dia Quando você for tristeza Eu serei sua alegria Quando você for calor Na loucura deste amor Eu serei a brisa fria Quero ser sempre seu homem Pra você ser mais mulher De encostar contra meu peito E te amar de todo jeito A hora em que você quiser Você é a flor Sou seu jardineiro Em nossa cama, depois que me ama Sou seu travesseiro No seu desencanto No seu desencanto Sou a fantasia Quero estar contigo e ser seu abrigo Noite e dia Quando você for tristeza Quando você for tristeza Eu serei sua alegria Quando você for calor Na loucura deste amor Eu serei a brisa fria Quero ser sempre seu homem Pra você ser mais mulher Te encostar contra meu peito E te amar de todo jeito A hora em que você quiser Te encostar contra meu peito E te amar de todo jeito A hora em que você quiser E me chama de todo jeito Eu serei que você quiser Eu te amo Obrigado.